O DJ francês Bob Sinclair, que ficou famoso no mundo todo com o hit Love Generation, se aventura agora num outro território, o cinema. Ele integra o júri do Festival de Veneza e conversou com a AFPTV. Estou muito feliz por terem me chamado. Isso dá credibilidade ao meu trabalho. Apesar do convite, o artista não parece disposto a se envolver ainda mais com as telonas. Sinceramente, nunca considerei ir para o cinema. Não acho que tenho talento para isso. E acredito que quando você faz algo que te desperta uma paixão, precisa se entregar 200%, ser movido por isso. Quando vi um DJ pela primeira vez, foi intenso demais. Gosto de manter o espírito de criança. Acho que essa inocência te deixa mais criativo. Quando lancei Love Generation, virou um hit. Vendi 2 milhões de cópias. Foi a primeira vez que um DJ fez uma música com uma influência pop tão forte. Este gênero se espalhou. Os DJs ganharam mais visibilidade a partir de 2005. O Festival de Veneza vai até o fim de semana. Já a próxima parada de Sinclair é um evento em Las Vegas, no dia 22 deste mês. Obrigada.